O que está acontecendo? Semana sem domingo, palhaço sem o 5 pra ver Programa sem hipope, casino sem a sorte Um sul sem ter um norte e pra quê? Me diz quem é você De onde você veio? Quem te autorizou a brincar sem me conhecer? Me diz quem é você Onde eu vou parar? Onde quer me levar? Não pertenço a você Não pertenço a você Vixe, o que está acontecendo? Bagunçou tudo aqui dentro, não consigo nem falar Vixe, me pegou desprevenido Nunca fiquei tão perdido Onde isso vai parar? Tomei o 6 sentidos, semana sem domingo Palhaço sem o 5 pra ver Programa sem hipope, casino sem a sorte Um sul sem ter um norte e pra quê? Me diz quem é você De onde você veio? Quem te autorizou a brincar sem me conhecer? Me diz quem é você Onde eu vou parar? Onde quer me levar? Não pertenço a você Me diz quem é você De onde eu vou parar? Onde eu vou parar? Onde quer me levar? Não pertenço a você Não pertenço a você Eu quero ver todo mundo batendo na palminha da mão Joga lá em cima, vai! 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 Todo mundo canta, vai! Chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Me dá beijo, sai de perto Dessa vez eu tô esperto Eu quero ver o jeito que você quer Dia sim é dia, não Eu tô ficando calejado De tanto leva pancada Então vem! Vem ficar Do meu lado Coração Tira o pé do chão Outra vez, eu não sei Se você vai querer voltar pra mim Tem mudado pelas ruas E hoje eu sei que esse amor está aqui No meu peito abrigado, machuca, calado Chama por você A inicia doente, tão inconsequente Vivendo por viver Cadê você? Me diz É só com você que me sinto feliz Não há lugar pra mim Esse seu peito será o meu fim Me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Minha beijo, sai de perto Dessa vez eu tô esperto Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim é dia, não Eu tô ficando calejado De tanto leva pancada De você, paixão Vem ficar Do meu lado Coração Me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Minha beijo, sai de perto Dessa vez eu tô esperto Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim é dia, não Eu tô ficando calejado De tanto leva pancada De você, paixão Vem ficar Do meu lado Coração Outra vez Eu não sei Se você vai querer voltar pra mim Tenho andado pelas ruas Hoje sei que esse amor está aqui No meu peito abrigado Machuca, calado Chama por você Ai, me deixa doente Tão inconsequente Vivendo por viver Cadê você? Me diz É só com você que me sinto feliz Não há lugar Pra mim Esse seu peito será o meu fim Eu quero ouvir Me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Me dá beijo, sai de perto Dessa vez eu tô esperto Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim é dia, não Eu tô ficando calejado De tanto, leva a pancara De você, paixão Vem ficar Do meu lado Coração Me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Dessa vez eu tô esperto Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim é dia, não Eu tô ficando calejado De tanto, leva a pancara De você, paixão Vem, me chama de palhaço, vem, me puxa pelo braço Do meu lado Coração Joga a mãozinha pra você Obrigado Obrigado, gente Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfatei Quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencanou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfatei Quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Juntinho com você na balada Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencanou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Já conheci o mar, não sou mais um menino Pode me soltar que eu sei nadar sozinho Insiste em me prender, calma eu não vou embora Seu coração é minha casa e não minha gaiola Quem ama fica por vontade própria Em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva Porque em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva E vai mais se matar Já conheci o mar, não sou mais um menino Pode me soltar que eu sei nadar sozinho Insiste em me prender, calma eu não vou embora Seu coração é minha casa e não minha gaiola Quem ama fica por vontade própria Em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva Porque em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva Em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva O que em terra de amor, é igual no interior Pode dormir de porta aberta, que ninguém me leva Pra cima! Propósito eu já tive Não foi uma nem duas Porque dessa dúvida Isso é coisa da cabeça sua Se eu atraso você imagina besteira Uma gota errada, é tempestade inteira Só pode tá de brincadeira Você acha que eu vou trocar Meu ouro por lá, meu tudo por nada Só se eu fosse Só se eu fosse doido mesmo Pra trocar o sabor do seu beijo Com boca desconhecida É a mesma coisa que trocar vinho por pinga Jamais, jamais, jamais Só se eu fosse, só se eu fosse doido mesmo Pra trocar o sabor do seu beijo Com boca desconhecida É a mesma coisa que trocar vinho por pinga Jamais, 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 jamais A aventura não me satisfaz Uh, 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 uh Só se eu fosse, só se eu fosse doido mesmo Pra trocar o sabor do seu beijo do boca desconhecida É a mesma coisa que trocar vinho por pinga Jamais, jamais Só se eu fosse, só se eu fosse doido mesmo Pra trocar o sabor do seu beijo do boca desconhecida É a mesma coisa que trocar vinho por pinga Jamais, jamais Aventura não me satisfaz Só se eu fosse doido mesmo Pra trocar o sabor do seu beijo do boca desconhecida É a mesma coisa que trocar vinho por pinga Jamais, jamais Aventura não me satisfaz Aventura não me satisfaz Aventura não me satisfaz Quem gostou faz barulho, ei! Uhul! Ela me tocou de casa Diz que não é pra voltar Que raiva que dá, que raiva que dá Tô voltando lá pro bar Vai ficar com seus amigos Vai morar em outro lugar Que raiva que dá, que raiva que dá Tô voltando lá pro bar Vai ficar com seus amigos Vai morar em outro lugar Que raiva que raiva que raiva que raiva que raiva que raiva que dá Que raiva que dá, que raiva que dá Tô voltando lá pro bar Ela pensa que eu só sei Vai ficar com seus amigos Vai ficar com seus amigos Vai ficar com seus amigos Vai morar em outro lugar Que raiva que dá, que raiva que dá Tô voltando lá pro bar Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Joga na bola Joga na bola Senhora Essa mulherada no Paraná tem a cor do pecado Falei pra ela Que o lugar dela é do meu lado Mostrei pra ela Que sou um homem apaixonado Vem ser só minha Beleza sobrenatural Você é linda Rainha do meu carnaval Joga seu charme e vai embora Ela me usa e me ignora Vem, vem implorando o seu amor Eu sou só teu Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Ela é demais, demais Ela é demais, demais Falei pra ela Que o que eu sinto que o que eu sinto é infinito Vem, vem implorando o seu amor Ai, ai, ai Eu sou só teu Eu sou só teu Vou contigo aonde for Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Corpo moreno, gostoso da cor do pecado Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado É que o melhor lugar do mundo tá na minha frente agora Dizendo que tá indo embora e que eu vou ficar Já tô vendo a treta, coração sem teto, vai parar na sarjeta Então não vem me dizer, fica bem, bem na frase que disse, me esqueça É como se o mar resolvesse apelar e gritasse assim Respira sem mim, respira sem mim E esse pobre coitado que tá desabrigado tem um pedido a fazer Levo meu coração com você Levo meu coração com você E arrume um cantinho qualquer do seu lado pra ele sobreviver É que o melhor lugar do mundo tá na minha frente agora Dizendo que tá indo embora e que eu vou ficar Já tô vendo a treta, coração sem teto, vai parar na sarjeta Então não vem me dizer, fica bem, bem na frase que disse, me esqueça É como se o mar resolvesse apelar e gritasse assim Respira sem mim, respira sem mim E esse pobre coitado que tá desabrigado tem um pedido a fazer Levo meu coração com você Levo meu coração com você De novo vem De novo vem É como se o mar resolvesse apelar e gritasse assim Respira sem mim, respira sem mim E esse pobre coitado que tá desabrigado tem um pedido a fazer Levo meu coração com você Levo meu coração com você E arrume um cantinho qualquer do seu lado pra ele sobreviver E arrume um cantinho qualquer do seu lado pra ele sobreviver Aô, buda! Aô, buda! Tenho andado tão perdido, procurando amor Em lugares sempre errados, só encontro a dor Te busquei nos bares da cidade, coração E perdi na vida, não tenho seu perdão Fico acordado a noite inteira até raiar o dia Não sei por que não sou, mas eu sinto seu corpo, seu cheiro, perfume e magia As marcas de uma grande paixão Esse meu brilho no olhar é de querer te tocar Quem sabe um dia está com você de novo, meu amor Segura as bolas! Te procuro em olhares, rostos e sinais Mas ninguém faz diferença, todas são iguais Tudo que passou embora dentro do meu tempo Vai passar o tempo, mas te quero, não tem jeito Fico acordado a noite inteira até raiar o dia Não sei por que não sou, mas eu sinto seu corpo, seu cheiro, perfume e magia As marcas de uma grande paixão Esse meu brilho no olhar é de querer te tocar Quem sabe um dia está com você de novo, meu amor As marcas de uma grande paixão Esse meu brilho no olhar é de querer te tocar Quem sabe um dia está com você de novo, meu amor Meu amor Meu amor Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Você diz que eu não presto Eu sou chato Eu sou bobo Nem nada Você diz que eu sou mala Fingido Cachorro Bandido Mas eu garanto, eu mudei por você Tá na minha cara, todo mundo vê Não vamos mais viver só de passado Eu sou teu, agora eu tô mudado Mas eu garanto, eu tô arrependido Agora eu quero ser o seu marido Dê outra chance pro meu coração Mas se vê que não dá mais, me abandona então Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Você diz que eu não presto Que eu sou chato Que eu sou bobo Nem nada Você diz que eu sou mala Fingido Cachorro Bandido Mas eu garanto, eu mudei por você Tá na minha cara, todo mundo vê Não vamos mais viver só de passado Eu sou teu, agora eu tô mudado Mas eu garanto, eu tô arrependido Agora eu quero ser o seu marido Dê outra chance pro meu coração Mas se vê que não dá mais, me abandona então Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Se não me quer, por que tá comigo? Esse seu papo não faz mais sentido Se não me quer, me abandona agora Mas se lembre que depois você também chora Ah, chora, ah, claro que chora, rapaz Se não me quer, me abandona agora Quando a praia se esquecer do mar E o mar desiste das ondas As ondas vão se acalmar E aos poucos vão deixar a prancha Quando a prancha esquecer dos pés E os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestígios De alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É, cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando, é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua se esquecer do sol E o sol não der chance pra sombra E a sombra deixar o coqueiro Bem onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança E o grito esquecer do gol Eu vou parar bem na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É, cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando, é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando? É, cuidado Eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando, é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Na gaveta Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas Todo mundo sabe que o amor não se esconde E eu não quero ficar longe de você Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro diamante Minha luz do amanhecer Não dá mais Não dá mais É tudo que eu escuto de sua boca Quero ter paz Pra você nossa paixão é louca Como um imã e o ferro Como um imã e o ferro Os opostos se atraem Eu vou te buscando Como um imã e o ferro Como um imã e o ferro Como um imã e o ferro Por os diamantes E minha luz do amanhecer Diz pra mim Que eu ainda moro no seu peito Não tem fim O amor a teu com força Não tem jeito Como um imã e o ferro Os opostos se atraem Eu vou te buscando Como um imã e o ferro Como um imã e o ferro Como um imã e o ferro Sinto você no ar Vou te procurando Todo mundo sabe que o amor não se esconde E eu não quero ficar longe de você Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro diamante Minha luz do amanhecer Todo mundo sabe que o amor não se esconde Eu não quero ficar longe de você Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro diamante Minha luz do amanhecer Todo mundo sabe que o amor não se esconde Eu não quero ficar longe de você Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro diamante Minha luz do amanhecer Todo mundo sabe que o amor não se esconde Eu não quero ficar longe de você Nosso amor é fogo, brilha forte como um ouro diamante Minha luz do amanhecer O amor prevaleceu, hein, Fernando Cicaba Pique Nogueira! Tem tanta água pra passar debaixo dessa ponte Tanta coisa que eu desconheço ainda está por vir Tem tanta pedra pra rolar Tantos sorrisos pra sorrir Muitas histórias pra contar Muitas lágrimas pra cair Um dia você vai perceber Que sou eu Que sou eu Seu único refúgio A lógica de tudo Você é seu Você é seu E apesar de tudo Parece tão confuso O nosso amor prevaleceu Tem tanta água pra passar debaixo dessa ponte Tanta coisa que eu desconheço ainda está por vir Tem tanta pedra pra rolar Tantos sorrisos pra sorrir Muitas histórias pra contar Muitas lágrimas pra cair Você vai perceber Você vai perceber Que sou eu Que sou eu Que sou eu Seu único refúgio A lógica de tudo Vou ser seu Vou ser seu Vou ser seu Vou ser seu E apesar de tudo Parece tão confuso Que sou eu Que sou eu Que sou eu Que sou eu Seu único refúgio A lógica de tudo Vou ser seu E apesar de tudo Parece tão confuso O nosso amor prevaleceu Iê, 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 iê Iê, 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 iê E apesar de tudo O nosso amor prevaleceu Noitinha em luar Só vocês, vai! Hoje vou te amar Foi um carro mais pra Saia de todo lugar O amor não foi O que? O que? Vou bater em sua porta Te convidar pra dançar Você é tão bela Tô jovem também Quero ouvir Vamos no dia 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 Olha agora Pro céu Vai! E me engança Você é a mais velha Não vou dormir Não quero Perder lá Quem sabe canta a mãozinha lá em cima Vai! E nessa Nessa noite com você eu quero estar Seu mar e o meu dia Taria No meu cantinho Você é tão uma vez Com o ar e a seu corpo E nessa noite com você eu quero estar Lindo demais Vai! Seu dia Taria Meu cantinho Você é tão uma vez Com o ar e a seu corpo Vai! Vai! Yeah! Yeah! Noitinha em luarada Hoje vou te amar Põe o carro na estrada E saio a te procurar O amor não foi feito Pra se dispersar Vou bater em sua porta Te convidar pra dançar Você é tão bela Tão jovem também Vamos curtir a noite Juntinhos, meu bem Olha agora pro céu Noite maravilhosa! Veja as estrelas Você é a mais bela Não vou dormir, não quero perdê-la Solta a voz! E nessa noite Solta o meu pé Eu quero estar do seu lado até o dia clareia No meu cantinho do setão Fazer de tudo pra ganhar seu coração E nessa noite com você eu quero estar Do seu lado até o dia clareia No meu cantinho do setão Fazer de tudo pra ganhar seu coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei e ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu quero estar do seu lado até o dia clareia No meu cantinho do sertão Fazer de tudo pra ganhar seu coração E nesta noite com você eu quero estar Do seu lado até o dia clarear No meu cantinho do sertão Fazer de tudo pra ganhar seu coração Yeah Os dias não tem nexo sem você Minha vida é um livro aberto Tente entender que é muito difícil Ter que aceitar Que a chama de um amor pode apagar É que às vezes me pego pensando Quanto eu já fui feliz É, um dia fui feliz O futebol, meu violão, meu carro, meus amigos Já não significam nada sem você comigo Domingo sem você tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar a madrugada inteira Sozinho no cinema, o filme fica sempre sem cor Nada faz sentido sem o seu amor Os dias não tem nexo sem você Minha vida é um livro aberto Tente entender que é muito difícil Ter que aceitar Que a chama de um amor pode apagar É que às vezes me pego pensando Quanto eu já fui feliz É, um dia fui feliz O futebol, meu violão, meu carro, meus amigos Já não significam nada sem você comigo Domingo sem você tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar a madrugada inteira Sozinho no cinema, o filme fica sempre sem cor Nada faz sentido sem o seu amor O futebol, meu violão, meu carro, meu carro, meus amigos Já não significam nada sem você comigo Domingo sem você tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar a madrugada inteira Sozinho no cinema, o filme fica sempre sem cor Nada faz sentido sem o seu amor Nada faz sentido sem o seu amor Nada faz sentido sem o seu amor E aí? Vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Soluções Eu te apresento um monte Mas será que você é capaz de deixar tudo por mim? Eu sim, eu sim Eu sinto que perdemos tempo Eu sinto que sinto a mesma coisa que você nesse momento Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de berlin Se fosse só querer Se dependesse só de mim Essa distância ia ter fim Essa distância ia ter fim Essa distância ia ter fim E aí? Vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Soluções Eu te apresento um monte Eu te apresento um monte Mas será que você é capaz de deixar tudo por mim? Eu sim, eu sim Eu sinto que perdemos tempo Eu sinto Eu sinto que sinto a mesma coisa que você nesse momento Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de berlin Se fosse só querer Se dependesse só de mim Essa distância ia ter fim Essa distância Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de berlin Se fosse só querer Se dependesse só de mim Essa distância ia ter fim Essa distância ia ter fim Essa distância ia ter fim Eu te apresento um amore Eu te apresento um amore É a dor Amor, você foi embora E agora o céu chora, e agora o céu chora Amor, a tempestade não passa E o peito não sara, e o peito não sara Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois Pois, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor Oh, meu mundo parou, sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor, sem o teu calor Eu te quero amor Amor, você foi embora E agora o céu chora, e agora o céu chora Amor, a tempestade não passa E o peito não sara, e o peito não sara Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor Oh, meu mundo parou, sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor, sem o teu calor Eu te quero amor Oh, 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 oh Se esconda Me deixa de lado, tira a onda Me humilha, me deixa pra baixo Diz que sou fraco, faz tudo errado Me engana Me deixa pra baixo, me difama Me humilha e seja covarde Faz só maldade, muda de cidade Talvez eu consiga te esquecer Talvez eu consiga odiar você Se é impossível você me amar Me ajude de vez a te arrancar Do coração Eu já tentei fazer de tudo, mas ela não me entende As vezes o coração bate descompassado Se não dá pra gente ficar junto é melhor você ir embora Se esconda Me deixa de lado, tira a onda Me humilha, me deixa pra baixo Diz que sou fraco, faz tudo errado Me engana Me engana Me bate na cara, me difama Judia e seja covarde Faz só maldade, muda de cidade Talvez eu consiga Talvez eu consiga te esquecer Talvez eu consiga odiar você Se é impossível você me amar Me ajude de vez a te arrancar Talvez eu consiga te esquecer Talvez eu consiga odiar você Se é impossível você me amar Me ajude de vez a te arrancar Do coração Do coração Do coração Deixe eu consiga odiar você Deixa eu entrar no seu pensamento E do seu pensamento não sair jamais Deixa, deixa Deixa o nosso amor a favor do vento Que aí o vento sabe o que faz Nem o calor de dez mil fogueiras Cê viria assim pra comparar A essa paixão que me incendeia Mas você não quer acreditar Ai, quem me dera Se a primavera Fizesse nascer na sua janela Uma flor com meu nome nela E se as estrelas Formassem letras Escreveria com lápis de cera Te amo a noite inteira Simba Deixa, deixa Deixa o nosso amor a favor do vento Que aí o vento sabe o que faz Nem o calor de dez mil fogueiras Cê viria assim pra comparar A essa paixão que me incendeia Se a primavera Mas você não quer acreditar Ai, quem me dera Se a primavera Se a primavera Fizesse nascer na sua janela Uma flor com meu nome nela E se as estrelas Formassem letras Formassem letras Formassem letras Escreveria com lápis de cera Te amor Te ama Pra quem me dera Se a primavera Se a primavera Se a primavera Fizesse nascer na sua janela Uma flor com meu nome nela E se as estrelas formassem letras Escreveria com lápis de cera Te amo a noite inteira Te amo a noite inteira Fone! Já destampei mais uma, não dá nada Já destampei mais uma, não dá nada, nada Já destampei mais uma, não dá nada Já destampei mais uma, não dá nada, nada Eu sei que eu não devia mais tocar sua boca, já toquei Depois de você mudei, se perguntaram o que cê fez comigo, eu não sei Não sei se por você tô sentindo amor ou tô pegando ódio É que eu tô preferindo beijar sua boca do que ficar sóbrio Ei, você me mostra tudo aquilo que eu quero ser com você Ei, tô no balcão aqui pedindo pra você descer, desce mais uma Já te estantei mais uma, não dá nada Já te estantei mais uma, não dá nada, nada Já te estantei mais uma, não dá nada Já te estantei mais uma, não dá nada, nada Eu sei que eu não devia mais tocar sua boca, já toquei Depois de você mudei, se perguntaram o que cê fez comigo, eu não sei Não sei se por você tô sentindo amor ou tô pegando ódio É que eu tô preferindo beijar sua boca do que ficar sóbrio Ei, você me mostra tudo aquilo que eu quero ser com você Ei, tô no balcão aqui pedindo pra você descer, desce mais uma Já te estantei mais uma, não dá nada Já te estantei mais uma, não dá nada Já te estantei mais uma, não dá nada Já te estantei mais uma, não dá nada, nada Quem gostou faz barulho Já te estantei mais uma, não dá nada Vou deixar o meu coração me levar em lugares que ela nunca me deixava pisar Vou deixar o meu coração encontrar a felicidade que ela fez questão de soltar Vou deixar o meu coração me levar em lugares que ela nunca me deixava pisar Vou deixar o meu coração encontrar a felicidade que ela fez questão de soltar Eu tô assim Chegando, virado, abrindo uma brecha, inimigo do fim Inimigo do fim Eu tô assim Vivendo a vida porque eu não sei se amanhã eu tô aqui Amanhã eu tô aqui Vou deixar o meu coração me levar em lugares que ela nunca me deixava pisar Vou deixar o meu coração encontrar a felicidade que ela fez questão de soltar Vou deixar o meu coração encontrar a felicidade que ela fez questão de soltar Por esse carinho, obrigado por esse carinho Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo Você apareceria com um copo d'água e gelo Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano Você chegaria num bote, dizendo sobe Eu te amo Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos É como se você pudesse antecipar meus passos Entender meus medos, enfeitar meus sonhos Porque eu me abrigo nos seus olhos Me encontro nos seus braços Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano Você chegaria num bote, dizendo sobe Eu te amo Meu anjo de cabelos longos Meu anjo de cabelos longos Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura Não sei se eu estou em uma nuvem Ou estou em suas mãos Meu anjo de cabelos longos 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 Anjo de cabelos longos Ele escolheu a noite linda A melhor roupa que ele tinha E decorou quarenta linhas De coisas que ela nunca ouvia Abriu a porta em cortesia Jantaram no Labela Sintra Ele a tratou como rainha Mas ela quis dormir sozinha Porque elas escolhem Elas decidem Elas permitem Elas proíbem Elas quem sabem Quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem Elas decidem Elas permitem Elas proíbem Elas quem sabem Quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem O outro foi num dia de chuva De chinelo, camisa e bermuda Marcou as onze e chegou às ruas Contou piadas sem graça nenhuma Do carro não pagou Do carro não pagou as multas Do carro não pagou as multas Jantaram num trailer na rua Ele sem pretensão Ele sem pretensão nenhuma E ela disse Eu vou ser sua Porque elas escolhem Elas decidem Elas permitem Elas proíbem Elas que sabem Quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem Elas decidem Elas permitem Elas proíbem Elas que sabem Quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem Elas decidem Elas permitem Elas proíbem Elas quem sabem Quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe Porque elas escolhem, elas decidem, elas permitem, elas lêem Elas quem sabem, quem vai ser sapo, quem vai ser príncipe Oh, 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 oh Elas quem sabem Quando eu sinto o seu cheiro dentro do meu carro Eu viajo pra longe com o carro desligado Meu coração andou perguntando por você Se o seu coração vai demorar pra aparecer Porque Quando a gente ama, espera, quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor, vou plantar, vou, vou, vou O mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar, vou, vou Meu coração andou perguntando por você Se o seu coração vai demorar se o seu coração vai demorar pra aparecer Porque Porque Quando a gente ama, espera, quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor, vou plantar, vou, vou, vou O mundo lá fora já era O mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor, vou plantar, vou, vou, vou Quando a gente ama, espera, quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor, vou plantar, vou, vou, vou O mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor, vou plantar, vou, vou, vou Vou plantar, vou, vou, vou No jardim de amor Quem falou que morreu o jeito simples do interior Se enganou Há mais de uma semana preso na cidade Entendo e não critico essa modernidade Mas é no meio do mato que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Quem falou que morreu o jeito simples do interior Se enganou Há mais de uma semana preso na cidade Entendo e não critico essa modernidade Mas é no meio do mato que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys É isso mesmo, o sistema é diferente Se você curte e pega extrair Vem com a gente Você me desculpa, mas eu não te devo nada Se meu jeito não te agrada Pode vazar na braquiara Vem, vai, que hoje o pau dora Se bobear Eu já vou passando estoura É mulherada Churrasco Cerveja A mulher gosta de calmaia Ela não gosta de ateia Joga nas provas, aí É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existais Quem falou que morreu o jeito simples do interior? Se enganou Há mais de uma semana, preso na cidade Entende, não critico essa modernidade Mas é no meio do mato que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Quem falou que morreu o jeito simples do interior? Se enganou Há mais de uma semana, preso na cidade Entende, não critico essa modernidade Mas é no meio do mato que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys É isso mesmo, o sistema é diferente Se você curte, pega a estraia e vem com a gente Você me desculpa, mas eu não te devo nada Se meu jeito não te agrada Pau vazar na braquiária Vem, vai, que hoje o pau clora Se bobear, eu já vou passando espora É pescaria, churrasco, cerveja Mulher gosta de cowboys Ela não gosta de apeia É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Onde são as das 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 typedra Ainda tem tempo É isso mesmo Não sobre 건데 Ainda tem tempo A previsão do tempo diz que hoje a noite vai fazer três graus E amanhã o dia inteiro vai ficar chuvoso, eu vi no jornal E eu tava pensando se você não fosse fazer nada Será que você não queria vir aqui pra casa? Eu alugava um filme bom pra gente assistir E aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir Faz da minha cama a sua cama Da minha vida a sua vida Faz assim amor Vem hoje, amanhã, vem todo dia Faz do meu sorriso, seu sorriso Do meu abraço, seu abrigo Faz meu coração contente Vem hoje, amanhã, fica aqui pra sempre E eu tava pensando se você não fosse fazer nada Será que você não queria vir aqui pra casa? Eu alugava um filme bom pra gente assistir E aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir Pra gente dormir Faz da minha cama, sua cama, da minha vida a sua vida Faz assim amor Vem hoje, amanhã, vem todo dia Faz do meu sorriso, seu sorriso Do meu abraço, seu abrigo Faz meu coração contente Vem hoje, amanhã, vem hoje, amanhã, vem todo dia Vem hoje, amanhã, vem todo dia Vem hoje, amanhã, vem todo dia Ah, Cês Dê-me, sonrisa, tu sonrisa De tu aliento, me respira Faz meu coração contente Vem hoje, amanhã, fica aqui pra sempre A previsão do tempo diz que hoje a noite vai fazer três graus Só de raiva Eu falei que eu bebi Fiquei bem louco e beijei A boca de uma pessoa X Só de raiva Passei em frente àquela sua amiga fofoqueira Com uma amiga minha que não passa de parceira Já sabendo que a notícia ia rodar pra cidade inteira Pra cidade inteira Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Só de raiva Eu falei que eu bebi Fiquei bem louco e beijei A boca de uma pessoa X Só de raiva Passei em frente àquela sua amiga fofoqueira Com uma amiga minha que não passa de parceira Já sabendo que a notícia ia rodar pra cidade inteira Pra cidade inteira Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você tosse o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade e eu de consciência pesada Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De te deixar assim, tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De te deixar assim, tão só Se fosse eu Se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Quando tiver mais vinte e poucos anos O que você vai fazer quando acabar esse desejo insano E quando perceber que o jeito dele já não bate mais com o seu Tava tão na cara que ele não ia dar o que prometeu Quando os copos não quiserem mais se abraçar E os olhos desviarem quando ele te olhar vai doer Talvez hoje seja tarde pra gente voltar Não quero estar na sua pele quando me encontrar Vai doer Vai doer As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer Vai saber, vai saber Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer O que você vai fazer quando ele não ouvir mais o seu coração E se ele não sentir mais nem vontade E se ele não sentir mais nem vontade de segurar sua mão E quando a rotina começar a te enlouquecer Vai lembrar que sou o único que poderia te surpreender Quando os copos não quiserem mais se abraçar E os olhos desviarem quando ele te olhar vai doer Talvez hoje seja tarde pra gente voltar Não quero estar na sua pele quando me encontrar vai doer Vai doer As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer Vai saber, vai saber Não consegui te esquecer As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer Vai saber, vai saber Não consegui te esquecer 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 E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, eu sou o cara Saca só, vem mexer com quem tá quieto Tô na boa, tô esperto, superando o que aconteceu Não quero ser vingativo, mas também não sou fastigo As pancadas que você me deu Então só pra te avisar, lembra da sua amiga Camila Aquela gata vai dar avião A Nanana foi bandida, esqueceu que a sua amiga aí também passou na minha mão Nada pessoal E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, eu sou o cara E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, eu sou o cara Eu sou o cara Saca só, vem mexer com quem tá quieto Tô na boa, tô esperto, superando o que aconteceu Não quero ser vingativo, mas também não sou fastigo As pancadas que você me deu Então só pra te avisar, lembra da sua amiga Camila Aquela gata vai dar avião A Nanana foi bandida, esqueceu que a sua amiga aí também passou na minha mão Nada pessoal E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, eu sou o cara E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás E da minha cara diz que eu sou um nada Vai pensando que eu já caí na sua cilada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, eu sou o cara Eu sou o cara Você não quer tá na cara Só uma noite não sara O descompasso que eu sinto no meu coração O seu olhar enlouqueço Será meu Deus que eu mereço Ser um escravo eterno Sem o seu perdão Eu quero ver as mãozinhas e o refrão, só vocês, vai! O amor, mas o meu te abençoou o meu coração O amor, o dedo se fez Já não sei Já não sei Preciso te encontrar Você não quer dar na cara Nem a cabeça dispara Só de pensar que hoje está aqui e amanhã Não brinca com sentimento Desse jeito não aguento Não faça desse sonho apenas ilusão O amor machuca o meu peito O amor me pegou de jeito Já não sei mais amar por amar Preciso te encontrar O amor machuca o meu peito O amor me pegou de jeito Já não sei mais amar por amar Preciso te encontrar Pra ficar bonito eu quero ver todo mundo na paulinha da moça Tchau! Cantou, Rovão, vai! O amor machuca o meu peito O amor machuca o meu peito Preciso te encontrar Preciso te encontrar Olha o grito dos apaixonados aí embaixo Você chegou como luz Uma noite sem luar Busque quando brilha reluz A força de amar E vou vivendo o dia Como se fosse um despertar Pra vida que sempre quis ter Mas não consegui enxergar Quando se quer alcançar Um ponto ou algum lugar Feche os olhos e imagina Que o destino vai te levar Nós dois éramos um Mas a vida soube enganar Deixou você longe de mim Sem você não sei me guiar Dentro de mim Há uma chama Que só se acende Quando se ama Não me controlo E choro sem querer Sem ter você Sem ter você Não sei como viver Não sei Não sei Não sei Não sei Então sim Ah 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 Música apaixonada de Fernanda e Sorocaba Luz da minha manhã Quando eu olho nos teus olhos tenho medo Ninguém nesse mundo mais me fez chorar O meu coração dispara, sembriaga de paixão Nas lembranças não consigo me livrar Já não sei se estou certo ou errado É um fogo que não sei como apagar Minha alma queima de saudade Sem você não dá Ninguém nesse mundo toma o seu lugar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Volta pros meus braços, quero te dizer Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Luz da minha manhã, brilho do meu luar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Todo dia quero te amar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Luz da minha manhã, brilho do meu luar Ela escuta trinta vezes a mesma música Liga pra mãe todo fim de tarde Só pra dizer que tá com saudade Ela tem o prazer em fazer o bem Ama os bichos como ninguém Ajuda um velho a subir no trem Outra peça eu sei que não tem Essa é minha menina De boné pra trás, sem maquiagem É linda, de calça rasgada Dentro do meu carro Com vidro abaixado Escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal, vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina É minha menina Ela escuta trinta vezes a mesma música Liga pra mãe todo fim de tarde Só pra dizer que tá com saudade Ela tem o prazer em fazer o bem Ama os bichos como ninguém Ajuda um velho a subir no trem Outra peça eu sei que não tem Essa é minha menina De boné pra trás, sem maquiagem É linda, de calça rasgada Dentro do meu carro Com vidro abaixado Escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal, vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina Essa é minha menina Essa é minha menina De boné pra trás, sem maquiagem É linda, de calça rasgada Tá dentro do meu carro Com vidro abaixado Com vidro abaixado Escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal, vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina É minha menina Nossa, a minha está gostosa Ela tá maravilhosa Mas não dá mole pra mim Nossa, a minha está delícia Ela tá pura malícia E tá fazendo charme Ei, volta pra mim Nossa, a serocada Ela melhorou muito, rapaz Nossa, mãe Viu que eu fui largar dela? Ei Tá bom, tô sempre Eslanziamento artificial Pois que tá no cabelo Tá tudo tonozena Ela tá top demais Tá mudada Parece que não é a mesma que ela em casa Dá uma potência Tirou a minha paz Aquela seca magra Evolui demais Tá mudada Siliconada Não acreditei Quando vi Fiquei de cara Ei, ei Volta pra mim Nossa A minha está gostosa Ela tá maravilhosa Mas não dá mole pra mim Nossa A minha está delícia Ela tá pura malícia E tá fazendo charme Ei, volta pra mim Aô, saúde, rapaz Que evolução Vai, minha filha Eslanziamento artificial Pois que tá no cabelo Tá tudo tonozena Ela tá top Tá mudada Parece que não é a mesma que ela em casa Dá uma potência Tirou a minha paz Aquela seca magra Que evoluiu demais Tá mudada Siliconada Não acreditei Quando vi Fiquei de cara Ei, ei Volta pra mim Nossa A minha está gostosa Ela tá maravilhosa Mas não dá mole pra mim Nossa A minha está delícia Ela tá pura malícia E tá fazendo charme E tá fazendo charme Ei, volta pra mim Nossa A minha está gostosa A minha está gostosa Solta a voz Tá bonita Nossa A minha está gostosa A minha está delícia Ela tá pura malícia E tá fazendo charme Ei, volta pra mim Tá maravilhosa Ei, volta pra mim Pros botequeiros que quiser beber comigo É só chegar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar É só chegar no bar do Zé E mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar É, botequeiro Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta, meu cunhado Nada pra sua irmã E se quiser beber comigo Já sabe, eu sou seu fã Mas não conta, cunhado Nada pra sua irmã Casei, mas ainda não fiz Ah, despedida de solteiro Eu amo demais sua irmã Mas hoje eu tô com o piso Ele solta a voz Pros botequeiros que quiser beber comigo É só chegar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar É só chegar no bar do Zé E mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar Quem quer vir pra mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta, meu cunhado Nada pra sua irmã E se quiser beber comigo Já sabe, eu sou seu fã Mas não conta, cunhado Nada pra sua irmã Casei, mas ainda não fiz Ah, despedida de solteiro Eu amo demais sua irmã Mas hoje eu tô com o piso Casei, mas ainda não fiz Pros botequeiros que quiser beber comigo É só chegar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar É só chegar no bar do Zé E mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar É só chegar no bar do Zé E mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa trinta do bar Eu tô na mesa trinta do bar Quis de um som pejada Negro do Borão e Fernão e Sorocaba É isso aí mesmo, mulher Vambora Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Ela tá dando aula Pós-graduada em farra E quando junta com as amigas Pode preparar Solteira, recém-largada Tá mal intencionada Já acionou os contatinhos E hoje não vai prestar Sai da frente Que ela vai passar Para tudo Solta o paredão pra ela dançar Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 bum Pararara Bumbum, bum, 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 bum Pararara A parceria tá formada Fernanda e Sorocaba Agora é negro do Borão na parada Ela tá dando aula Pós-graduada em farra E quando junta com as amigas Pode preparar Solteira, recém-largada Tá mal intencionada Já acionou os contatinhos E hoje não vai prestar Sai da frente Que ela vai passar Para tudo, hein Para tudo Solta o paredão pra ela dançar Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando bumbum Bumbum, bum, 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 bum Pararara Bumbum, bum, 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 bum Pararara Onde ela chega todo mundo fala Nego do Borão, Fernanda e Sorocaba Mandando som pra essa mina Que tá dando aula de farra Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum E ela já chega jogando bum, bum Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando bum, bum, bum Bumbum, bum, bum, bum Pararara Bumbum, bum, 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 bum Ela já chega jogando bum, 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 bum Bumbum, bum, bum, bum Ai Eu já decorei seu mapa E agora eu sei que não sente nada Me deixou no sul do seu coração Sem norte, sem direção E eu ainda não consegui Tirar você da minha rota E pra eu aceitar leva tempo Vai tempo Será que dá pra me ajudar? Me manda pro mundo de alguém Que nesse aqui já deu meu tempo Eu já nem me reconheço Vai, dá pro meu destino tropeço Pra eu parar em outro endereço Me dá o amor que eu mereço Eu já decorei seu mapa E agora eu sei que não sente nada Me deixou no sul do seu coração Sem norte, sem direção E eu ainda não consegui Tirar você da minha rota E pra eu aceitar leva tempo Vai tempo Será que dá pra me ajudar? Me manda pro mundo de alguém Me manda pro mundo de alguém Me manda pro mundo de alguém Que nesse aqui já deu meu tempo Eu já nem me reconheço Vai, dá pro meu destino tropeço Pra eu parar em outro endereço Me dá o amor que eu mereço Me dá o amor que eu mereço Vem, dá pro meu destino tropeço Ué, dá pro meu destino tropeço Vamos girar, girar, até o dia clarear A vida é muito culta, não vou parar Aumento o som da caminhonete Põe no doze sem ter dó, toco um tia, um carreiro Um chitãozinho e chororó, sou metade santo Outra metade malandragem, estiloso na fazenda E selvagem na cidade, eu sou meu jeito E ninguém consegue me mudar, acordo em um canto E vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender, livre É o meu jeito de amar E eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Que te faz sonhar Vamos girar, girar, abra as asas pra voar Não existem limites, vem se entregar Eu acelero na balada e no meu vento Encontro a paz, não perco tempo pra dormir Eu quero é mais, desligo o celular E ouço a voz do coração, eu quero ouvir mais sim E menos não, esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Livre é o meu jeito de amar É o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Um metro e sessenta e cinco de pura beleza Resolveu tentar a vida de outra maneira E se apaixonou pelas noites de São Paulo Sempre muito maquiada e tão bem vestida Decidiu enxergar de outra maneira a vida E o que era só desejo se tornou pecado Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa Lágrimas com maquiagem mancham sua máscara As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras te levam pro passado que não vai voltar As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras te levam pro passado que não vai voltar Levada para um mau caminho, conheceu de tudo Malandragem, álcool, drogas e o submundo Que se esconde atrás de toda madrugada Anjo esquecido numa esquina da cidade Que tenta encontrar no escuro a felicidade A procura de um príncipe que nunca vem Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa Lágrimas com maquiagem mancham sua máscara As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras te levam pro passado que não vai voltar As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras te levam pro passado que não vai voltar As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar As lágrimas negras te levam pro passado que não vai voltar Ah, 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 ah Te vi andando mais cedo, de mãos dadas com fulano Eu queria estar sonhando O dia não ser tão ruim, mas é que eu vi você sorrindo Quando ele disse eu te amo Mas peraí, ele ajoelhou na sua frente Naquela rua foi juntando gente E todo mundo viu você chorando e um anel brilhando E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tivesse ideia Agora só me resta chorar na plateia E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tivesse ideia Agora só me resta chorar na plateia Mas peraí, ele ajoelhou na sua frente Naquela rua foi juntando gente E todo mundo viu você chorando e um anel brilhando E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tivesse ideia Agora só me resta chorar na plateia E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tivesse ideia Agora só me resta chorar na plateia Obrigado Quero ver se vocês conhecem essa aqui Homens e anjos Eu vivo no chão Ela tem asas Sou a escuridão Ela é iluminada Ela é tudo Eu sou quase nada Homens e anjos Sou tão comum Ela é diferente Sou tão ciumento Mas anjos não mentem Morro por ela Ela vive pra gente Homens e anjos Um raio e um arco-íris Dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes Pintadas num só papel Vencemos o impossível Com a força do coração Parece estranho Mas nós nos amamos Homens e anjos Os nossos caminhos Se encontraram Talvez foi disso Talvez o acaso O doce, o amargo A pureza e o pecado Homens e anjos Um raio e um arco-íris Dividindo o mesmo céu Dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes Pintadas num só papel Vencemos o impossível Com a força do coração Parece estranho Parece estranho Mas nós nunca amamos Homens e anjos Homens e anjos Homens e anjos Um raio e um arco-íris Dividindo o mesmo arco-íris Dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes Pintadas num só papel Vencemos o impossível Com a força do coração Parece estranho Mas nós nos amamos Homens e anjos Eu vivo no chão Ela tem asas Sou a escuridão Ela é iluminada Ela é tudo Eu sou quase nada Homens e anjos Antigamente Os pais da gente E escolhiam E escolhiam os nossos Pretendentes E eu vi meu amor Sendo prometida Pra um doutor Se casariam E iriam embora Do interior Ninguém pensou nos sentimentos dela Todos sabiam Todos sabiam sobre eu e ela Nunca iriam aceitar Um moço pobre sem dinheiro Casando com a filha de um fazendeiro Mas a gente não ouviu ninguém E fugiu E fugimos sem olhar pra trás Não é livro Não é livro Nem filme de amor É a história da avó e do vô É Vale a pena tudo por amor Vai atrás Vai atrás dessa moça Por favor Antigamente Os pais da gente Escolhiam os nossos pretendentes E eu vi meu amor E eu vi meu amor Sendo prometida Pra um doutor Se casariam E iriam Embora Do interior É Ninguém Ninguém pensou nos sentimentos dela Todos sabiam Sobre eu e ela Nunca iriam aceitar Um moço pobre sem dinheiro Casando com a filha de um fazendeiro Mas a gente não ouviu ninguém E fugimos sem olhar pra trás Não é livro Nem filme de amor Mas a gente não ouviu Ninguém E fugimos sem olhar pra trás Não é livro Nem filme de amor É a história da avó e do vô É Vale a pena tudo por amor Vai atrás dessa moça Por favor Se pra mostrar que é mais forte Você tem que brincar com meus sentimentos Só lamento por você Você tem muito que aprender Um grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Que eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Mesmo sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém E que vivendo desse jeito E que vivendo desse jeito está muito bem E que tá fazendo pouco caso Mas quando está sozinha Aparece e me pede Fim Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Um grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Eu faço tudo por você mesmo sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém E que vivendo desse jeito está tudo bem Fica fazendo pouco caso Mas quando está sozinha aparece E me pede ficar comigo Essa noite que eu te faço feliz Finge que eu sou o amor que você sempre quis Amanhã é outro dia E a gente vê como é que fica Outra vez eu sei que você vai fugir Mas vou esperar você ligar E me impedir Fica comigo essa noite Eu te faço feliz Diz que eu sou o amor que você sempre quis Amanhã é outro dia E a gente vê como é que fica E a gente vê como é que fica Fernando Sorocaba Obrigado meninos Obrigado Marcos Vivellucci Tudo errado Eu joguei Eu joguei Os meus sonhos pro alto No momento em que te deixei Quatro anos De paixão Só serviram pra mostrar Que não se brinca com coração E o desespero bate forte Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos Encontraram o brilho seu No som do carro Ainda toca o CD que me deu Simples detalhes De uma vida a dois O amor ficou só que Você se foi Você se foi Você se foi Tudo errado Jogo aberto Só menti Pra adiar o final Que já era certo Aventura Sem sentido Só me fez perder você Minhas lágrimas estão caindo E o desespero bate forte Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro Ainda toca o CD que me deu Simples detalhes De uma vida a dois O amor ficou só que Você se foi Você se foi Imagens, flechas, momentos Recordações tatuadas No vento A gente pode voltar Deve haver algum jeito Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro Ainda toca o CD que me deu Simples detalhes De uma vida a dois O amor ficou só que Você se foi Você se foi Você se foi Eu posso até dar trabalho Trair Jamais Vai Chora só Ela já tá me pedindo foto de onde eu tô Oito chamadas perdidas se desesperou É que essas festinhas da faculdade Não começam muito tarde Mas terminam de manhã E o povo faz maquiagem Cerveja toca a moda Você também Que cê sabe que eu sou fã Joga lá em cima Amor Onde eu tô Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Tem som alto torando no carro Eu já tomei um embriagado Amor Onde eu tô Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Falo mole quando bebo eu traio Do trabalho mas nunca te traio Vai aí Ela já tá me pedindo foto de onde eu tô Oito chamadas perdidas se desesperou É que essas festinhas da faculdade Não começam muito tarde Mas terminam de manhã E o povo faz maquiagem Cerveja toca a moda Você também Que cê sabe que eu sou fã Amor Onde eu tô Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Tem som alto torando no carro Eu já tomei um embriagado Amor Onde eu tô Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Falo mole quando bebo eu traio Do trabalho mas nunca te traio Eu sou um embriagado Eu sou um embriagado Amor E aí Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Tá lotado de pingue mulher Tem som alto torando no carro Eu já tomei um embriagado Amor Onde eu tô Cê sabe como é Tá lotado de pingue mulher Tá lotado de pingue mulher Falo mole quando bebo eu traio Do trabalho mas nunca te traio Como essa torta Você dizendo por aí que não tem volta Respeita a roça Sei que cê gosta Sou meio bruto mas a pegada é gostosa Gostou, lotou, provou Pirou no meu colchão Tá dependente e viciada no pinhão Comigo é muito amor e pouca prosa Todo mundo quer de novo quando prova Ela é cidade, eu sou fazenda Eu sou cachaça, ela é nutella E como a gente combinou Roça nela Eu curto o som de porta-malas Ela é no tudo, tudo, pele E como a gente combinou Roça nela É na cidade, eu sou fazenda Eu sou cachaça, ela é nutella E como a gente combinou Roça nela Eu curto o som de porta-malas Ela é no tudo, tudo, pele E como a gente combinou Roça nela Eu quero ver mais se me vai Cachaça e nutella Bem-vindo à roça, galera Conversa torta Você dizendo por aí que não tem volta Respeita a roça Sei que cê gosta Sou meio bruto mas a pegada é gostosa Provou, gostou, voltou Virou no meu colchão Tá dependente e viciada no pinhão Comigo é muito amor e pouca prosa Todo mundo quer de novo quando prova É na cidade, eu sou fazenda Eu sou cachaça, ela é nutella E como a gente combinou Roça nela Eu curto o som de porta-malas Ela é no tudo, tudo, pele E como a gente combinou Roça nela É na cidade, eu sou fazenda Eu sou cachaça, ela é nutella E como a gente combinou Roça nela Eu curto o som de porta-malas Ela é no tudo, tudo, pele E como a gente combinou Roça nela Quero ouvir É nesse idade, eu sou fazendo, eu sou caixaselera e o telicôm�, a gente combinou Eu curto som de porta-malulado em todos os telicôm�, a gente combinou Eu curto som de porta-malulado em todos os telicôm�, a gente combinou Que coincidência eu te encontrar aqui Sentada nesse mesmo bar Eu fiquei travado, impressionado Meu mundo começou a girar E nessa hora bateu a vontade Coração disparada e me invade O que eu vou fazer? Sentimento louco, nada pra entender E nessa hora eu quase pirei Força do destino, mas eu te encontrei Mas tão forte, atração Mas eu tô tirando meu coração Não tem nada igual a eu e você Basta um olhar pros corações poderem se entender Amo você Foram tantos anos, mas o tempo não pode apagar A gente precisa voltar Que coincidência eu te encontrar aqui Sentada nesse mesmo bar Eu fiquei travado, impressionado Meu mundo começou a girar Meu mundo começou a girar E nessa hora bateu a vontade Coração disparada e me invade O que eu vou fazer? Sentimento louco, nada pra entender E nessa hora eu quase pirei Força do destino, mas eu te encontrei Bateu forte, atração Acertou-se, atração Acertou-se, atração Acertou-se, atração Não tem nada igual a eu e você Basta um olhar pros corações poderem se entender Amo você Foram tantos anos, mas o tempo não pode apagar A gente precisa voltar Você me conhece, eu não sei disfarçar Tudo que eu preciso é você Não tem nada igual a eu e você Não tem nada igual a eu e você Basta um olhar pros corações poderem se entender Amo você Amo você Foram tantos anos, mas o tempo não pode apagar A gente precisa voltar A gente precisa voltar Ela se banha, veste sua melhor roupa Se arruma, se perfuma Com dor no olhar Toma um gole de uísque, fuma um cigarro Pega a chave do carro E promete que agora Não vai mais chorar É hoje que ela vai se vingar Que ela vai se entregar Vai ficar com o primeiro que ver É hoje que meu mundo desava Que o sonho se acaba Não há nada que eu possa fazer E a vingança vai doer Ela se banha, veste sua melhor roupa Se arruma, se perfuma Com dor no olhar Toma um gole de uísque, fuma um cigarro Pega a chave do carro Pega a chave do carro Não há nada que eu possa fazer E a vingança vai doer 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 Você me disse que depois Depois de tudo que passou Nunca mais na vida iria sentir amor Nunca mais iria desejar alguém Eu sempre soube de tudo Eu sempre soube de tudo Dessa sua história Nunca falei nada Só fiquei de fora E era obrigado a ver você se machucar Mas saiba que o amor Mas saiba que o amor não é assim Sempre desejei ter você pra mim Me dê uma chance, paixão Eu te quero tanto, mas você nem liga Sei que ainda existe alguém em sua vida Mas se lembre que ninguém vai te amar Como eu te amo Eu te quero e não quero nada em troca É tão bom poder estar à sua volta Me dê uma chance que não vai se arrepender Ah, como eu amo você Mas saiba que o amor não é assim Sempre desejei ter você pra mim Me dê uma chance, paixão Eu te quero tanto, paixão Eu te quero tanto, mas você nem liga Sei que ainda existe alguém em sua vida Mas se lembre que ninguém vai te amar Como eu te amar Como eu te amo Quando eu te amo Eu te quero e não quero nada em troca É tão bom poder estar à sua volta Me dê uma chance Me dê uma chance que não vai se arrepender Ah, como eu amo você Ah, como eu amo você Eu te amo você Eu te amo você